Oi. Não, o senhor não se espalha aí. 9h22, faltou 8 minutos. Para. A Denise... Denise, senhora. O Cânico, você pode falar. Denise? Eu escrevo, perluio, porque a cabeça cansa. Denise. Senhorita Denise? Boa noite. Boa noite. Depois de tantas perguntas, já havia me perdido. Não, é o que o senhor tem que ter. Bom. Quais as modificações que o senhor propõe em instantes da Prefeitura? Modificações? Primeiro, modificação de comportamento. Primeiro. Por exemplo, vou dar uma coisa aqui. Não, a senhora é um composto. Podemos ir dialogando, porque eu estou falando com a senhora. Primeiro, veja, senhora. O que é que eu vi nesse período todo em que assisti ao processo? Eu vi uma fringuiose imunda, recubinante. Eu explico. Eu explico. Os senhores não são médicos, entendeu? Aldas e fungos se juntam para a forma líquen, em que um depende do outro. E um depende do outro. E um depende do outro. Isso aqui é esse processo chamado desigualdade. O que eu vi foi um prefeito que queria uma pessoa de coisas. Não interessa o que ele queria. Para isso, eles chamavam os vereadores e querem que aprovem isso. E o vereador exige. Não, tem que pina isso. Os senhores sabem que ele não te oferece. E aí, a cidade é em Loá. Está ali no Leilão. Sem citar, não, não. Um bairro, tal, calamão, o vereador, tal. Chega-se ao úmuro. Úmuro. E o vereador destesou. Sob o seu comando. Sob o seu comando. Sob o seu comando. Veja que absurdo. Então, primeira coisa, essa mudança dele é colocar dentro. Senhores, a obrigação dos senhores é legislar. Eu não vou tomar nada, senhores. Nada. Legislar e fiscalizar. Tudo... Veja, a senhora tem isso. Tudo que vai ser feito a partir de agora vai ser aperto. Aperto para os senhores e para a população. Público. Aperto. De que maneira? Tem a imprensa. Tem a imprensa. Mas a imprensa, muitas vezes... Mas, peraí, se eu mandar um documento oficial e a imprensa não publicar, a senhora desculpa. Isso não existe. Isso não existe. Ela hoje, ela é subordinada ao poder e ela será sempre subordinada ao poder. A imprensa... Ah! Esse A é com acento grave. A imprensa não interessa pegar o poder. Quando ela percebe que o poder está se esfrequecendo, ela pula para o outro poder. O cara está sempre com o outro poder. Se, por exemplo, um jornal qualquer que está falando, deixar de receber subvenção de papel ou algo parecido, ele vai ter falência em um mês. A senhora tem a ideia de como a coisa é feita. Então, aí... Que a prestação de contas seja a mais frequente possível. E não o orçamento, por exemplo, da União, que a senhora chega em agosto ou setembro e não foi aprovada ainda. Então, a primeira coisa é a mudança de comportamento. E eu repito, já disse antes, mas vou repetir. É igual no navio, no comandante do navio. É igual no avião. É igual na escola. É em todos os lugares. A mudança de comportamento. Você sabe qual a primeira atitude é essa? Essa. Agora, com relação à educação, estou como prioridade. Prioridade. Zero. Fundamental e básico. Isso. Muitas propagandas são feitas quanto a vamos fazer creche e, na realidade, nós sabemos que de 97 para cá, esse é um problema gravíssimo. Agora, como o senhor vê a solução para essa questão? Porque, como o senhor comentou também, o superior depende do parque. Isso. Aqui, dentro de todos nós, aliás, entre vocês que estão na faculdade que eu sou funcionária, tiveram a oportunidade de estudar em bons colégios. Isso. Graças a Deus. Agora, é o seguinte. E todas as outras pessoas que anseiam no local com eles? Isso. Excelente. Então, estando na prefeitura, prestei para a vida. Isso. Vamos admitir, senhora, que eu te uso. Desculpe. Que eu te uso. Por hipótese. O prejuízo iladiado é apontado. Estou admitindo. A mobilização será apontada. Eu vou te falar de tudo o que eu tenho de aposentador. Todos. Aposentador, todos. Aposentador, todos. Escuta, quem está? Meu? Nação mobilitária? Não. Professores aposentados. Ah. Sabe por quê? Eles são mais velhos, mais diferentes. Não tem nada como os jovens, não. Apenas para serem uma barra de apoio. Tem que ter uma barra. Para trabalhar de graça, para trabalhar ganhando milho, tem que ter gente que esteja afastada. É a área. Entendeu? O sujeito diz assim, puxa, eu não sigo mais para lá. Desculpe-se. 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 Segundo em todos os barulhos. Chegaram, falaram, colocaram. Olha, nós vamos nos mobilizar. Nós vamos... Eu tenho um amigo meu, que é desembargador, qual é da dica do Rio, mas ele me deu a ideia. O doutor de Borja. Estou citando que ele me deu a ideia e está no meu rico projeto acionado. Pelo qual a imprensa não teve nenhum interesse. É possível, disse Jesus, que eu vou atirar a perna da rua. Todas. Todas. Com pequenos abrimos. Nada de que bem, que bom, nada de coisa grande, pequeno. Abrimos com 30 crianças no máximo. Nível etário. Mais ou menos, similar. Nós estamos fazendo um projeto. Eu sei que é pouco, cansadinho, mas agora eu vou deixar de me desenvolver um pouquinho. Então, você imagina esses abrimos com uma pessoa voluntária que queira ajudar a vida. A gente acha. A experiência é minha. Nisso é terrível. Quando eu chego e falo, eu vejo pessoas de todas as categorias que querem me ajudar. Em todos nós existe a vontade de servir. Precisa é mobilização. Então, nós vamos criar núcleos desses pequenininhos. Infestar a cidade. Claro que não vai ser do Morumbi. Todo mundo tem isso em escola particular. Não precisa disso. Eu estou falando mais uma escola. Nós vamos fazer uma revolução educacional. E ela só sabe quem vai tomar conta. Eu. 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 Eu sei como fazer. Eu sei cultivar. Certo? Crianças que gostam muito de futebol, tudo bem. Vamos pegar jogador de futebol. Muitas ideias. E quando eu checaria e as ideias chegaram, eu vou olhar para todas. Tudo que é bom te é meu filho. Não interessa essa ideia de fulano. Não tem melhor dança. Não tem melhor dança. Tu vem amar. Senhora não interessa amar. Não interessa amar. Não interessa amar a criança. Não interessa amar a criança. Só que eu já falei que disse. Não interessa ser quem vem. O que interessa é ser útil, é ser bom. Para quem está tão humilde, não tem chance nenhuma. Pobre não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Agora, me desculpe, eu estava... Não, eu não, o que a senhora quiser, sabe pelo assunto que mais eu gosto de ter educação. É bem importante. Agora, com relação a, por exemplo, todos os graduandos e pós-graduandos de todas as universidades do nosso país, qual uma colaboração que o senhor viajar... Não pode. Não tem poder, senhor. Não, tudo bem, não tem. Mas quem tem pessoas aqui, qual seria um dos recados? Um recado. É, o recado maior é o nível de excelência. Não há outro. Mas o nível de excelência não está na mão do... Sabe o que eu quero dizer? Eu tenho um projeto, na minha área médica, em que um colega formado vai ficar dois anos e trigo. Veja, para a minha realidade. Realidade, a realidade da doença de chakras, esse cristossomose da dozônia, da malária, da lixa de feta, etc. Que a maioria dos colegas não conhece, que não vai para o nível. Se a senhora andar na Fina Paulista e gritar tortura ou queimada para trás. Se a senhora vira a Copacabana do Rio de Janeiro e der um tiro, acerta no meio. É uma concentração escritíssica. Agora, a senhora vai para... Escolha qualquer buraquinho do Brasil. Tarawakawaka, qualquer coisa assim. Ou aqui mesmo, senhor Paulo. Um buraquinho desse, não tem ideia. Então, o meu projeto era, Fico dois anos no lugar. Eu estou falando sem pôr. Eu estou falando da escola. Outra pergunta. Estou lhe mostrando como o projeto vai dar certo. Eu já falei de diversas faculdades. Quando eu falo, eu falo para todo mundo assim. Se alguém encontra isso, diga-me. O que você tem em conta, meus homens? Ficar dois anos no seu país, ganhando. E depois você fica ou não? Quem vem vai falar tudo. Se quiser gostou de uma morena daquela lá da maçã, fica na verdade. Mas se não quiser, vai embora. Nunca tive nenhum colega falando para mil, para dois mil. Por que eu não sei? Vai, churrito. Sabe por que não vai? Porque o filho do deputado falou. Não. E sabe que comigo varia. Vai ter um burro muito de cima. Vai ter um burro. Vai ter um burro. Entendeu? Vai ter um burro caro. Entendeu? É que ele... Desculpe, entendi. É que ela faltou um burro. Não. Porque a senhora tem um burro. A senhora tem um burro. Quer dizer, a educação é fundamental. Ei. O que é que eu vou fazer com a escola superior? O presidente não tem. Pode. Presidente aí. Pode. Pode. Pode pegar... O que é que eu tenho de melhor? Vou dar um nome na área, senhores. Convidem-me. Convidem-me. Tem nada a ver com política. Chama-se. Professor, pode adotar. Dércio Garcia Munhoz. Professor de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Os senhores vão se assustar com o que vão ouvir. Claro! É muito mais profundo do que eu digo que é economista. Professor de Medicina e Ciências Exatas. Estudo de Economia para poder discutir com ele só. Entendeu? Confesso que não. Então, os senhores vão ouvir o seu texto de Deus e vão ficar espantados. Meu Deus! Convidem-me. Ele vai dizer para os senhores o que está acontecendo com o Brasil. Nesse nível que ele domina. Entende? Então, há pessoas de muito valor que não estão em partido nenhum. Há um contrário que os partidos aqui não prestam. Entendeu? Esse é que é o problema. Pergunto ao vice-presidente. Acho que não vai dirigir bolas. Onde é que está escrito que a inteligência nacional está em partido político? Onde está escrito isso? E que livro os senhores leram isso? Eu tinha cinquenta anos de idade e nunca tinha entrado em partido nenhum. Sete por cento dos brasileiros estão filiados a partidos. Os senhores não sabem o que é isso. Entendeu? Então, é possível. É possível. É possível passar cheio. Vamos indo.